e fala vizinhança beleza hoje dia 22 do 6 20 horas 27 minutos hora de Brasília Brasil vamos de Ada Cardano nesse momento vejam que ela fez um candle comprador no dia de hoje onde ela bateu a sua mínima em 0,37 buscou sua máxima em 0,39 centavos de dólar bateu ali no canal de que ela tem onde nós temos dito né que muito provavelmente buscaria aqui essa média móvel né de períodos e coincidiria justamente com a inferior do canal de que ela tem foi exatamente cada cardano fez ela não passa de primeira mas vejam que já ficou tá arrefecido aqui os ímpetos compradores na vendedores nada cada ano hoje abriu um candle interessante comprador é o Bitcoin também né no vinho de Chimoku aqui deu uma pré-estabilizada e esse estocástico de 0 a 100 está em 13 e 16 nesse momento a linha curvada para cima já passou a lenta móvel é indicando aí um movimento de de compra no nada cardano é lembrando que cada cada um pouquinho mais lenta para subir mas tá uma movimentação já interessante aí e respondendo bem no final de semana vejam que a gente pré-desenhou então aqui é esse canal de descida onde é essa linha que a gente pré-desenhou como se fosse uma cunha né é ok e vejam que ele tá respeitando aqui no vinho de Chimoku cruzada as pontas da nuvem RS estocástico semanal da da cardano 1.17 o candle semanal vendedor né vindo de uma duas três quatro cinco semanas seguidas vendedoras e agora tá dando uma arrefecida amanhã domingo é às 21 horas horário de Brasília Brasil vai virar esse horário também encerrando é esse candle semanal é que tá vendedor nesse momento né mas já encerra e aí vai começar o novo já apertando desde dentro desse desenho dessa cunha triangular aqui e aí a da cardano muito provável ela vai ter que como ela tá espremida vamos puxar até aqui embaixo nessa linha para gente ver como que vai ser a movimentação para essa nova semana da da cardano ok muito provável aí que é no diário ela vai ter que ter força e buscar força para romper mas é olhando aqui no gráfico diário ela vai buscar ali a altura da mediana do canal de Keltner que tem na média de 0,41 centavos normalmente não vai passar de primeira né só se o ímpeto comprador tiver muito forte aí ela buscaria superior do canal de Keltner que está em 0,43 centavos e já romperia também esta cunha mega cunha né de acumulação o que seria muito interessante forte para cardano e ela se mantendo aqui é já acima do canal de Keltner para bater já na sequência na nuvem de shimoku que é ali inferior tem 0,46 0,47 centos depois dentro da nuvem seria novos topos ali né porque ela pegaria essa média móvel que está hoje na faixa dos 0,49 centavos de dó ok fica aqui esse registro muito obrigado se o canal forte abraço valeu